Quero estar de novo com você Tem que ser assim, quem é que deixa voar nossa imaginação Através do tempo saberás que a cabeça tem que funcionar Amar mais tua vida, encontrarás a saída Amar mais tua vida, encontrarás o tempo de viver desse dia Quero estar de novo com você Num encontro que não seja tão igual Pra falar de coisas sem formas Coisas que não existam em jornais Nossos papos tem que ser assim, quem é que deixa voar nossa imaginação Através do tempo saberás que a cabeça tem que funcionar Amar mais tua vida, encontrarás a saída Amar mais tua vida, encontrarás o tempo de viver desse dia Amar mais tua vida, encontrarás a saída Amar mais tua vida, encontrarás o tempo de viver desse dia Amar mais tua vida, encontrarás a saída Amar mais tua vida, encontrarás o tempo de viver desse dia Amar mais tua vida, encontrarás a saída Amar mais tua vida, encontrarás o tempo de viver desse dia Amar mais tua vida, encontrarás o tempo de viver do tempo